O meu goleiro é o Tafarel, faz grandes defesas, não pude acompanhar muito, mas sei que por vídeos sempre grande defesa, fazendo a diferença dentro de uma partida para a seleção brasileira. E ganhando a Copa do Mundo, redefendendo um pênalti. Meu defensor é Puyol, um cara que sempre com muita raça, com muita determinação, sempre ajudando o próximo. Meio campista, Zidane, um cara com muita qualidade, com as duas pernas, fazia diferença dentro de campo, dava sempre passo decisivo, fazia um malabarismo como um brasileiro dentro de campo e por isso é o Zidane. Meu atacante é o Ronaldo Fenômeno, sempre com a explosão que tem, que tinha, driblando muito fácil os adversários e fazendo gols incríveis e para mim um dos melhores da história. Este é o meu top 4.